Alô Brasil, alô Brasil, nós estamos aqui no estúdio da TV Arte Multicultural com Paulo Atanabi. Quem é Paulo Atanabi? Paulo Atanabi é ator, cineasta, roteirista e agitador cultural. Então vamos apresentar um trabalho de Paulo Atanabi, mas ele já está aqui no estúdio, já eu apresento para vocês, maravilha? Então jovens, esse é um dos primeiros bate-papo cultural que nós estamos fazendo e é um prazer imenso falar da arte cultural brasileira. Hoje vamos falar de Paulo Atanabi, mas também vamos referenciar vários poetas, compositores e agitadores culturais da cidade de São Paulo. Não por acaso a TV Arte Multicultural tem 12 anos, 12 anos pisando neste chão. Um dia em Guarulhos, outro dia em Mauá, outro dia em Osasco, outro dia em Barueri. A gente vai girando, vai girando e fazendo acontecer. E é um prazer imenso de descobrir os poetas, os compositores, os agitadores culturais da cidade de São Paulo. Afinal de contas, São Paulo é a cidade de mil povos. Aqui tem gente do mundo inteiro. E vocês vão saber um pouco mais da emigração dos pais de Paulo Atanabi, ele que nasceu no interior de São Paulo. Já já a gente vai bater um papo super legal. Esperamos contar com vocês. É um prazer imenso fazer arte cultural a partir do chão da terra, a partir do nosso país. E agora, jovens, vamos de abertura, porque vocês precisam conhecer mais Paulo Atanabi. Imagine os senhores, famílias vindo de outros países, imigrando para o Brasil. conhecer terra nova. Alguns se tornaram agricultores. Alguns foram trabalhando em indústrias. E a família de Paulo Atanabi foram morar em Caçapava, uma terra muito boa, onde eles viraram agricultores. Shirei Atanabi veio para o Brasil com 10 anos de idade. E nesse tempo, conheceu Suzuko e Nagaki e formaram a família Atanabi. E aí, jovem, que maravilha, prazer imenso recebê-lo no estúdio da TV Arte Multicultural. Nós somos no chão da terra e amamos essas coisas que acontecem em nosso país, pessoas dignas como você, pessoas que fazem poesia, que falam de amor, que falam de arte. Afinal, a arte é melhor que a guerra. A arte e o amor estão em primeiro lugar. Paulo, fale para nós, como é que você, um pouco da tua origem e do teu gosto pela arte cultural. Como você foi falado antes que a minha família veio tudo antes do Japão, né? Meu pai tinha vindo com 10 anos pra cá, né? A minha mãe já veio mais jovem, né? Aí, a família do meu pai se estabeleceu em Caçapava. E da minha mãe, lá em São José dos Campos, né? Que maravilha! Paulo, você, a tua infância toda foi em Caçapava? É, até aos sete anos foi em Caçapava, porque depois, quando eu estava, completei oito anos, a gente já veio pra São Paulo, né? Beleza, Paulo. Paulo, você tem algum parente artista, poeta, pessoas que gostam de escrever? Aí, eu não lembro, assim, mas... Eu sei que... Tem mesmo sobrenome lá, tem lá no Japão, que também é... Ator, né? Mas eu não sei, não sou muito nada... Parente, porque... Watanabe é um nome bem comum lá no Japão, né? É como Silva no Brasil. Então, eu estou referindo ao Ken Watanabe, né? Que você sabe que ele fez aquele filme lá com o Tom Cruise, lá, né? O Último Samurai, né? O Último Samurai. Então, Paulo, e aí você foi morar em que bairro mesmo, em São Paulo? Primeiro, eu vim pra... em Pinheiros. Aí, no ano... Que era ano de 59, né? Em Pinheiros. Depois de alguns tempos lá, Mudei pra... Aqui pro São Judas, na rua... Paracatu, número 96. Que era... Ainda naquela época... Tinha aquela casa lá, famosa, lá, que... Eles citam naquele livro, lá... Coração e Sujo. Ah, Coração e Sujo. É. Então, a casa era bem idêntica àquele que eles colocaram naquela foto do livro, lá. O Paulo, e é assim, você estudando, como é que você descobriu, assim, esse dote pra escrever poesia, gostar da arte? Não. Primeiro, aí eu... Eu... Quando eu tinha 14 anos, assim, realmente, né? Aí eu costumava ir com um colega que morava perto de casa, Do cinema, assim, né? Então, assim, aí... A gente assistia muito cinema, né? Aí eu gostei do... Gostava do cinema lá e... Dos trabalhos dos atores lá, então eu falei, ah, eu quero ser ator também, né? As coisas aí... O tempo foi passando, depois em... Quando foi ano de... 1985... Eu... Em agosto... Era 5 de agosto, né? Aí eu... Foi lá na... No Emílio Fontana, né? Que tinha curso, assim, básico, né? Que... Que era no teatro, acho que Augusta, na época. Aí... Eu comecei fazendo, né? E aí, quando... Foi no... Nesse ano mesmo, no fim do ano, Aí... Falei assim, ah, vou prestar um vestibular pra... Alguma coisa, assim... Que seja... Desse campo aí, né? Aí eu prestei pro... É... Pra faculdade de Alcântara... Alcântara Machado, né? E... Aí... Eu passei... E... Comecei a cursar em 1986... Um curso de educação artística, né? Com... Opção de... Arte cênica, né? Não é coisa, né? Aí... Como... Mas esse... Curso... Não era assim... Curso que formava... Ator, assim, né? Curso que formava... Professor, né? Mas eu com... Com o que aprendi... Como... Nesse... Nesse curso... Eu preferi ser ator, né? Tanto é que... Ao longo... E ao longo do curso que fazia no... Emílio Fontana, por exemplo... Aí no... Em 86, por exemplo... Aí... Já comecei a fazer... Figurações pra... Cinema, assim, né? Que fiz aqui no... No País dos Tenentes... E mais... Real desejo, né? Aí... Mais tarde em... Quando tava pra formar... Em... 1989... Aí... Eu tinha feito os testes, assim... Em... Em concursos públicos, né? Aí eu fui chamado pra... Pela Secretaria da Fazenda, né? Aí... Comecei a trabalhar lá... E... Aí no... Como diz... É... No ano seguinte, né? Que tinha... Uma... Pessoa que trabalhava lá... E gostava dessa... Coisa, né? Aí então era... Indicou... Duas... Duas pessoas, assim... Que mexem com essa coisa, né? Primeiro... Foi na... A Lenir... E outra foi... A Dona Flora, né? Hum... Com a Lenir... Eu fiz vários filmes... Também assim... Coisa e... E... Com a Dona Flora... Cheguei a fazer... É... Aquele programa do Silvio Santos, né? Que era... Era... Tava tudo por dinheiro, né? Hum... Aí... Na... Onde trabalhava lá... Pessoa que nem conhecia eu... Todo mundo... Fala como é... Que fosse... Que eu conseguisse essas coisas, né? É... Ah... Como te lembra... Aí já tive que ficar mais... Sem... Porque... Hum... Que eu sou do interior, né? Sou de Natividade da Sé... A família... A boa parte da família mora em Caraguatatuba... E... Aí... Eu trabalhava numa... Borracharia... Uma empresa de pneus... Lá em Santana... Comercial Douglas... E... Trabalhando ali na região... Um dia... Eu vi lá... Escola... Não sei o que... De teatro... Para cinema... Não sei o que, né? E eu entrei... A primeira vez que eu entrei... Eles estavam tocando Pink Floyd... E... Fazia aquela cena... Sabe? Aquela dança de corpo... Um ritual... Sabe? Uma expressão dramática... Eu pensava que as pessoas recebiam espírito... Porque... Não... O cara... Fingia que estava levando uma facada... E... E aí... E... Daqui a pouco saia num... Dança... Como se fosse a dança do cisne, né? Então... Perguntando para você... É... As primeiras... Aulas de teatro... Para você... Foram impactantes? Não... Já em 2015... Até que foi bom... Porque... Primeiro... Eu nem... Sabia nada de coisa, né? Mas... Como... Naquela época... Era meio tímido, né? Mas... Fazendo teatro... Era bem diferente... Que eu consegui me soltar direto, né? É... Aí... Tanto é que... Teve... Uma... Segunda... Segunda etapa... E... Terceira etapa em... 88, né? Aí... Depois... 89... 90... Fiquei... Parado dessa coisa... Mas... Aí... Consegui... As coisas... Para... Que fala... Aquele de... É... As figurações... As coisas... Para o cinema, né? Aí... Em... 1991... Eu... Estava lendo aquele... Jornalzinho que tinha antigamente... Que era... Aquele amarelinho lá, né? Aí... Estava escrito assim, ó... Não deixe de... Perder o seu sonho, né? Que... Não sei o que... Como se fosse emprego, né? É... Mas aí... Era o curso do... Da... Prateia, né? Prateia Filmes... É... Prateia Filmes... Aí... Comecei a fazer lá... Aí... Depois... É... Aí... Comecei... Indo... Desenvolvendo... Porque... Como... Era um curso assim... Sem ser daqueles... De... Pra... Ok... Fiquei dirigindo... Ou esse... Ou outra coisa, né? Aí... Além dos trabalhos... Assim... Das... Das aulas... A gente... Desenvolvia os trabalhos também... Pra... Tanto pra... Na época era mais pro teatro, né? Ah... E com o tempo... Aí... O... Prateia também começou a fazer... Filmes... Essas coisas, né? Ah... Prateia Filmes... É... Agora nós vamos ver as fotos... Históricas... É... Acompanhem... É... Acompanhem... Vamos ver as fotos históricas de... Paula Tanabe... Vai falar... Vai falar... Vai falar... Olha aí... Olha aí... Olha aí... Pessoal... Vamos ver as fotos... As fotos estão chegando... O... O... Jovem... Na... Eu... O... Paulo Tanabe... Que começou super jovem, né? Tem muita história a contar, né? Você tava bem novinho aqui nessa época, né, Paulo? Essas fotos aqui, ó... É... É... Acho que... Tem... Um pouco mais de 30, né? É... Mais de 30 anos? É... Ah... Você já tinha... Você tem saudade desse tempo, Paula? Não... Saudade... Sempre senti... Mas... No... O tempo não pode voltar atrás, né? Então a gente tem que seguir a frente, né? E... E essas fotos... Você lembra... Onde foi tirada? Ah... Foi em vários lugares... Já tem que ver... Porque... Normalmente... A gente não ficava estando em um lugar, né? A gente... Se... Ia pra vários lugares... Assim... Várias coisas, né? Então... Ah... Que legal... Tem algumas pessoas interessantes que marcaram a sua vida? Não... Antes... Quando eu comecei ali... Nessa... É... Um exemplo... Aí... Eu comecei a desenvolver... Os trabalhos... Baseados... Por exemplo... Em... Stanislavski, né? Tem... Depois... É... De... Poetas assim como... É... Camões... Aqui... Shakespeare... Castro Alves, né? Então... Eu... Pegava algumas coisas... Comecei a ler... E... Representar... Na... Na frente... Não... Publicular... Pra... Quando a gente tinha a hora assim... De teatro... Essas coisas, né? E... Uma... Que... Provavelmente... Que... Eu... Considero... O que também foi... Importante... Para o desenvolvimento... É... Foi a primeira coisa que eu escrevi, né? Que... Foi em... Em... 1986... Que... Quando eu comecei... Aquele... Faculdade de Educação Artística... Aí... Em... Outubro... Eles tinham lá uma... Um tipo de mostra de arte, né? Numa semana... Aí... A professora de... Arte Cênica... Que... Que no começo... Nos primeiros dois anos... Era tudo... Se fazia todas as... As coisas de arte, né? Então... Aí... Ela quis montar uma peça... Para a gente apresentar lá no teatro, né? Então... Aí... Só que... Num... Para terminar a peça... Ela pediu que cada um... Falasse alguma coisa de si... Dentro da peça, né? Aí... Saiu essa... Poesia que é... A arte é um sonho... Uma esperança... É o espetáculo da vida... É uma luz... Que ilumina... O caminho por onde eu piso... A arte... É, enfim... Tudo aquilo... Que eu sempre quis... Porque ela está presente... Dentro do meu coração... Maravilha, Paulo... Parabéns, viu? Parabéns, parabéns... Paulo... É... Para os iniciantes... E quem... Os jovens... As pessoas que querem seguir a carreira artística... O que que você tem a dizer a eles? Assim... É... Acha que é fácil fazer arte... É... Precisa de muita dedicação... O que que precisa para se tornar... Um artista... Um bom artista... Que interpreta bem o seu personagem? Não... Pela experiência que eu tive... Não adianta você ficar... Vendo... Livros... Mais livros... Sobre arte... Porque isso daí não vai levar a nada... Porque... Na teoria... É uma coisa... E prática é outra... E pra ser mesmo... Assim... Um bom ator... Essas coisas... Você precisa se dedicar... E depende mesmo... De si... Não... Do que... Os professores falam... Nas aulas... Né? É... Mas precisa de muito ensaio... Né, Paulo? É... Ensaio também... Porque... Porque precisa... Se desenvolver também... A fala... Por exemplo... Que... Que tem que fazer... Com que... Sua... Vossa... Se projete... Pra poder... Por exemplo... O teatro... Se você não conseguir projetar... Quem tá lá no fundo da... Pra terra... Não vai ouvir você falando...